Oi gente, tudo bom com vocês? E então a gente voltou, tô fazendo aqui um vídeo de última hora Eu ia pra Fausto Iguaçu, tava tudo comprado na passagem e eu tinha desistido de ir Mas agora, a gente, por motivos pessoais eu tinha desistido Eu tinha desistido por motivos pessoais, né? E aí agora, de última hora, a gente resolveu ir E aí eu vou gravar um pouquinho da viagem, eles não sabem que eu tô indo pra lá Então vamos ver como vai ser, né mãe? Eu tô indo agora lá pra rodoviária Aqui de lá a gente vai pegar o ônibus pra ir pra Guarulhos Pra poder ir pro aeroporto, né? Então vamos lá, né? Eu vou gravando um pouquinho as partezinhas da viagem Eu nunca fui lá pra Fausto, gente, é a primeira vez que eu tô indo Eu vou tentar mostrar cada coisinha lá que tiver que eu achar legal, tá? Então vamos lá, né? Gente, eu tô aqui já no aeroporto, olha Dá oi, amor Tá difícil pra gente conseguir nossas coisinhas pra ir A gente vai viajar, acho que é seis horas A gente vai viajar até seis horas Então assim, tá cheio aqui, né? Esperança na hora de pandemia, eu esperava que você tava menos lotado, né? Mas vamos lá A gente se perdeu da minha sogra, que foi engraçado E deu tudo certo As coisas aqui são super caras, gente Olha isso Mas tem bastante coisinha legal, ó Tá vendo? Eu vou comer isso aqui Esse aqui é do que, moço? Gente, eu parei aqui no lugar do aeroporto pra comer A gente não comeu nada, estamos morrendo de fome Olha, gente, sério A primeira vez que eu vejo uma coca custa 10 reais Sem condições Estamos aqui na espera delas, tá? Dona Paula, da Cal E assim, eu não acho que eles vão fazer muito, nossa Porque eu acho que eles já esperam um pouquinho que a gente viesse, assim Eu acho que eles já esperam um pouquinho O que você acha, amor? É, ninguém sabe ainda, né? Não, não Eles vão ficar impressionados quando ver o pai Porque a gente falou que a gente não ia vir, entendeu? A gente falou, não, eu não vou, não sei o que E o Guilherme também, porque é do trabalho dele Então é aquela coisa, né? Vamos ver se eles vão fazer alguma reação ou não Pode ser que não Aí eu mostro pra vocês Vamos ver, Rafa A gente vai ficar com a escola A gente vai ficar com a escola Menina, mas vocês... Gente Oi, gente Gente, eu acabei de chegar aqui, tá? A gente vai jantar Foi muito tranquila a viagem, foi muito legal Fiquei puta quando eu olhei a cara dela A Cauane não fez graça nenhuma Nenhuma Porque, ó Cara de paisagem pra ela Verdade Não tinha caído a minha peça ainda Que isso é coisa feia estar aqui comigo E pretendemos nos divertir muito Aproveitar cada dia que estamos aqui E vamos gravar, hein? Né, amor? A mãe tem mais passeio Gente Esse foi um pouco do nosso segundo dia Não tava muito sol Tava chovendo Mas foi muito, muito, muito divertido Nos divertimos pra caramba Foi muito legal Espero que vocês tenham gostado do vídeo E se inscrevam no canal Fiquem aí com essa vista maravilhosa Olha isso